Música Qual é o seu olhar sobre o mundo? Um olhar tem vários mistérios, mas o da Roberta não. Entre o sonho e a realidade, o olhar da pequena de cabelos lisos mostra inocência, felicidade e muito amor. Música A pequena Roberta é um exemplo de determinação e a sua história mostra que o segredo para superar as dificuldades está no amor incondicional. Até a pediatra, quando pegou ela, eu senti que ela deu um tranco. A pediatra? A pediatra. Quando o médico retirou ela, deu na mão da pediatra, foi e olhou assim, olhou para mim e me deu ela. E não falou nada? Não, só olhou, eu senti que ela olhou, eu já estava imaginando alguma coisa assim. Aí a pediatra falou assim, você não fez o cariótipo nela ainda, mas eu vou te dizer, ela tem Down sim, mas a notícia que eu tenho para te dar é pior ainda. Ela falou, ela tem um problema no coração e se não operar. Aí o Down para mim, olha, não foi nada. Aí o meu sofrimento foi até os nove meses dela, até ela fazer a cirurgia. Mas a recuperação foi ótima, nossa. Aí com um ano e oito meses a gente entrou na André Luiz. A Roberta apresenta a síndrome de Down, é uma síndrome de Down leve. E uma das características da síndrome de Down é uma hipotonia dos órgãos fonoarticulatórios, uma flacidez dos órgãos fonoarticulatórios. Então a gente faz um tratamento facial nessa musculatura com uma estimulação da linguagem. É aquela coisa, você não espera uma criança especial, você sempre espera uma criança normal, né? Você não sabe lidar com aquilo. Ela fez bem pouquinha fisioterapia, nem precisou de muito, não. Porque logo ela começou a andar assim, sozinha. A André Luiz é bem diferente. Nossa, ele trata você como se você fosse da família, fosse uma grande família lá. O grupo que a gente participa de sexta-feira, que é o grupo de mães. Ah, é muito bom, a gente troca muitas ideias, é gostoso. Foi um trabalho muito bonito com a Roberta, apesar de ela estar um ano só no ambulatório, mas a gente consegue ver grandes resultados. Antes de entrar no ambulatório, ela não tinha em nenhum momento ficado longe da mãe. Então foi todo um trabalho de separação da mãe. Então, quando ela está no atendimento fonoaudiológico no grupo, a mãe fica em atendimento com a psicologia. Então foi um trabalho árduo, assim, a Roberta chorava muito, a mãe chorava muito na psicologia por estar nesse distanciamento. E hoje, um ano depois, assim, menos que um ano, ela já está super bem assim no grupo, está se desenvolvendo muito bem. Eu conheço mães por aí, tem a minha mulher aqui e a mãe, mas você conhece uma mãe por aí que cuida do filho igual ela? Uma mãe, ela é uma mãe. Uma mãe exora. E a Roberta é totalmente apaixonada pela Lúcia. Não fica longe um minuto. Eu mudei muito o meu lado de ver as coisas, de ser, depois que ela nasceu. Tanto da parte triste que a gente passou com ela, quanto dessa parte alegre. Eu me tornei muito mais humano. A Roberta, para mim, é tudo na minha vida. É a minha luz, meu sol, minha razão de viver. Sem ela hoje, eu acho que eu não seria nada. Superar desafios. Seguir em frente. A eficiência prova que a deficiência do homem é o preconceito. Devemos ensinar nossas crianças conviver com a diferença. É um passo, um avanço importante para melhorar cada vez mais o olhar sobre o mundo. A vida com ternura e amor.